Música Durante o final da tarde desta quinta-feira, dois acidentes de trânsito foram registrados em Moarama. O primeiro aconteceu na avenida Ângelo Moreira da Fonseca. O condutor deste Fiat Uno perdeu o controle da direção, bateu em um barranco e capotou. O SAMU foi acionado, mas o motorista recusou o encaminhamento até o hospital. O setor de trânsito da polícia militar constatou que o condutor estava embriagado. O teste do etilômetro apontou 1,12 miligramas de álcool por litro de sangue. Ele foi preso e encaminhado à delegacia de Moarama. Poucos minutos depois, outro acidente foi registrado, desta vez envolvendo uma caminhonete Nissan Frontier e um jipe Cherokee na avenida Maringá. Tudo aconteceu quando a caminhonete, que subia a avenida Maringá, tentou acessar a Apucarana, no sentido do bosque Uirapuru. Já o jipe descia a Maringá quando houve a colisão. Com o impacto, os veículos ficaram parados no meio da via. Na caminhonete, havia cinco ocupantes, todas moradoras de Serra dos Dourados. Duas mulheres ficaram feridas. Ambas estavam no banco de trás do carro. Isso, fomos acionados numa colisão alto-alto. Chegamos no local, observamos duas vítimas, ambas do sexo feminino. Uma se encontrava ainda dentro do veículo, relatando dor nas costas. Motivo esse que levou a gente a realizar todos os primeiros socorros, imobilizando a vítima e, posteriormente, encaminhando ao mesmo hospital. No outro veículo, ninguém ficou ferido. As vítimas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas ao hospital Opecã pela equipe do Corpo de Bombeiros. A senhora que se encontrava dentro do veículo e apresentava dor nas costas foi imobilizada. Não foi possível identificar a presença de fratura na vertebral, porém a imobilização foi para preservar o segmento vertebral e para que sejam realizados exames complementares no hospital. Uma das vítimas, uma mulher de 56 anos, não utilizava o cinto de segurança. Segundo informações, ambas as vítimas estavam no banco de trás do mesmo veículo, uma utilizando o cinto e a outra não. A que utilizava o cinto no momento da colisão, ela estava andando no local do acidente, então provavelmente o cinto pode ter minimizado ali alguns possíveis ferimentos. Música Música Música